Se virarmos as coisas ao contrário, não podemos esperar que a bondade ganhe. Eu estaria a mentir se dissesse que a humanidade tem um grande futuro. Que o altruísmo pode substituir o egoísmo. Que as vossas vidas podem estar repletas de alegria. Que os seus filhos podem estar são insalvos. Antes de nada tens de saber. Que a humanidade não consegue alcançar tais coisas. Estou convencido disto porque sei. Que a corrupção e a hipocrisia estão na tua natureza e... A compaixão gera fraqueza quando só os fortes sobrevivem e... Eu recuso-me a acreditar em alguma circunstância que... Podes melhorar as coisas nos anos que vêm. Este mundo pode estar a cair num abismo, mas... A humanidade só tem um destino. Quer gostes ou não. Esta é a verdade. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Esta é a verdade. E quer gostes ou não. A humanidade só tem um destino. Este mundo pode estar a cair num abismo. Mas podes melhorar as coisas nos anos que vêm. Eu recuso-me a acreditar em alguma circunstância... Que a compaixão gera fraqueza. Quando só os fortes sobrevivem. E que a corrupção e a hipocrisia estão na tua natureza. E estou convencido disto porque sei. Que a humanidade não consegue alcançar tais coisas. Antes de nada tens de saber. Que os teus filhos podem estar sons e salvos. Que as vossas vidas podem estar repletas de alegria. Que o altruísmo pode substituir o egoísmo. Que a humanidade tem um grande futuro. Eu estaria a mentir se dissesse. Não podemos esperar que a bondade ganhe. Se virarmos as coisas ao contrário. E as pessoas canst destes deixando a brincadeira. Se virarmos as coisas. Que a humanidade tem um grande futuro. Que o altruísmo pode estar corretando. E as coisas do mesmo. É mais... Se virarmos a casa da vida.